E aí galera, tudo bem? Edmilson Sá dos canais Ed News e Cultura Pop e Edmilson Sá Opinião hoje com mais uma pequena aula de história. Então nesses próximos 10 minutinhos vamos lá fazer a nossa revisão porque o assunto de hoje é século 20, isso exatamente. Então tu quer focar no Enem? Tu quer sair bem nas provas de concurso também? Preste atenção, vou dar uma visão bem geral e na medida do possível bem ampla também sobre os principais acontecimentos do século 20. E mais à frente nas próximas aulas eu vou trabalhar com vocês mais pormenorizadamente, ou seja, temática por temática. Para começar gostaria de falar aqui para vocês a importância desse livro aqui do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. O próprio Hobsbawm fala sobre o século 20 de uma maneira, talvez um que melhor dialoga com a gente sobre o século 20, em que ele vai dizer que foi o menor dos séculos. Por que professor? Porque os principais eventos do século 20 tiveram início com a Primeira Guerra Mundial e terminaram com a queda do Moro de Berlim, acabando de uma vez por todas com o bloco comunista, com a União Soviética. Então ele fala que os principais acontecimentos se restringiram naquele período e ele está certo de certa maneira, sim ele está certo, porque você vai ver a Primeira Guerra Mundial, depois você vai ver a crise de 29, você vai ver a ascensão do nazifascismo, Segunda Guerra Mundial e aí a gente vai perceber que a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, de certa maneira, foi uma única guerra com intervalo de 20 anos quase, entre uma e outra, até porque os principais personagens que estiveram envolvidos em uma guerra e na outra são basicamente os mesmos, tanto personagem quanto persona, pessoa mesmo, líderes, por exemplo, quanto os países, os principais países envolvidos também. E logo depois você vai ver a Guerra Fria, um período aí conturbado da história da humanidade, você vai encontrar também as revoluções, Revolução Russa, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, crise de mísseis, a gente vai encontrar a Guerra do Vietnã, corrida na Primeira Guerra, a gente vai ver uma corrida um pouquinho antes da Primeira Guerra armamentista, que vai dar início à Primeira Guerra Mundial e na Guerra Fria a gente vai ver uma corrida tecnológica, ideológica, desportista também. Cada um dos blocos, tanto capitalistas quanto socialistas, querendo provar para o mundo que eles tinham a melhor opção, que era o melhor sistema. A gente vai ver também a crise do petróleo nos anos 70. A gente vai ver também, nesse rebuliço todo, as colônias africanas se libertando das potências imperialistas europeias, principalmente, e trazendo novas configurações para o continente africano. E isso vai acontecer também na Ásia. Não é à toa que a Guerra do Vietnã é uma consequência direta da libertação da Indochina, do domínio francês. A gente vai ver também a Guerra das Coreias, uma do lado do bloco capitalista, a Coreia do Sul, a outra do lado do bloco socialista, a Coreia do Norte. Isso vai acontecer também com a divisão do Vietnã, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. E o mundo, nesse rebuliço todo, vem o Baby Boom, o pós Segunda Guerra Mundial, os famosos Anos Dourado, a Era do Rock, o momento de faça, amor, não guerra, plena época da Guerra do Vietnã, a conquista dos direitos civis. Na América Latina, o movimento de populismo, isso aconteceu na Argentina, no México e no Brasil, principalmente. A gente vai ver também a questão do avanço do socialismo, do comunismo na América Latina e os americanos financiando na América Latina as ditaduras. E o Brasil, por exemplo, a gente passou quase 21 anos numa ditadura civil-militar. Na verdade, um golpe civil-militar que instituiu uma ditadura, um regime de governo totalmente militar. E aí vai ver o AI-5, perseguição, tortura, mortes, entre outras características. E nessa época também no Brasil, a gente vai perceber o papel do esporte, do futebol, Brasil tricampeão mundial, o país do futuro. E no final do século XX, a gente vai perceber outras configurações. Guerras no Oriente Médio, principalmente, acho que boa parte dos anos 80 e 90 geraram em torno das guerras do Oriente Médio, o esfacelamento da União Soviética, Rússia vai ressurgir. As outras, como é que eu posso dizer, repúblicas, Georgia, Ucrânia, Lituânia, Letônia, todas elas também vão ressurgir. E no final do século XX, a gente vai ver a queda do Moro de Berlim, a reunificação da Alemanha, que também estava em duas, logo após a Segunda Guerra Mundial, e o mundo numa nova ordem mundial, que é essa que a gente entrou no século XXI e está tentando ainda entender. Então, gostaria de ler uma partezinha aqui do livro do Hobsbaw, só para exemplificar a importância do século XX. Então, atenção aí, tá certo? Eu vou depois escrever para vocês e colocar no vídeo para vocês acompanharem e eu vou ler. Olha lá. Eric Hobsbaw, ele vai dividir a história do século XX em três eras. A primeira dela, a era da catástrofe. Ela é marcada pelas duas grandes guerras, pelas ondas de revolução global, em que o sistema político e econômico da União Soviética surgia como alternativa histórica para o capitalismo e pela virulência da crise econômica de 1929. Também nesse período, a gente vai ver os fascismos. Nazismo, fascismo, estalinismo e o descrédito das democracias liberais surgem como proposta mundial. A segunda são os anos dourados das décadas de 1950 e 60, que, em sua paz congelada, viram a viabilização e a estabilização do capitalismo, responsável pela promoção de uma extraordinária expansão econômica e profundas transformações sociais. A gente vai ver também, entre 1970 e 1991, dá-se o desmoronamento final em que caem por terra os sistemas institucionais que previnem e limitam o barbarismo contemporâneo, dando lugar à brutalização da política e à irresponsabilidade teórica da ortodoxia econômica e abrindo as portas para um futuro incerto. Na verdade, tudo isso que ele está falando significa que, com o fim da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, dos dois blocos e com a hegemonia, já no final da década de 80 e, principalmente depois, a partir dos anos 90, com todo o poder que o capitalismo agora tinha, era um único bloco econômico que resistiu e que resiste ainda, uma nova ordem mundial nasceria. E é essa, esta ordem nova que a gente está inserido. Mas quero que vocês percebam uma coisa, tudo isso está, e nós vivenciamos essas transformações, porque tudo isso, todos esses acontecimentos ocorreram no século XX, a era da catástrofe, a era dos extremos de Erick Hobsbaw. Por último, eu preciso fazer uma breve citação aqui, extremamente importante, está aqui no livro As Veias Abertas de América Latina, de Eduardo Galeano, e para que a gente volte os olhos para a América Latina e para nós, latino-americanos e brasileiros, principalmente. Por que, professor? Porque ele nos dá uma dica de o quanto os povos latino-americanos, nesse caso, o Brasil, sofreram, sofrem e ainda vão sofrer em função das grandes potências. Veja o que ele diz aqui. Prestem atenção. Passaram os séculos e a América Latina aperfeiçoou suas funções. Esta já não é o reino das maravilhas, onde a realidade derrotava a fábula e a imaginação era humilhada pelos troféus das conquistas, as jazidas de ouro e as montanhas de prata. Mas a região continuou trabalhando como serviçal. Preste atenção. Ela tem e aperfeiçoou as suas funções. Função de ser serviçal. Veja o que ele diz. Veja o que ele fala à frente. Ela continua existindo a serviço das necessidades alheias, como fonte e reserva de petróleo e ferro, cobre e carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos destinados aos países ricos, que ganham consumindo-os muito mais do que a América Latina ganha produzindo. Então vejam bem, é triste falar isso, mas é uma das realidades do nosso país, da nossa região. E isso significa o que, Edmilson? Para que o Brasil possa crescer e despontar como uma grande nação, e ele é grande, mas no sentido de não depender dos poderosos, ele precisa quebrar correntes históricas que estão há séculos, amarrando e transformando a América Latina em serviçal dos países ricos. A melhor madeira do mundo sai da América Latina, os minérios, o aço, boa parte de prata, de ouro, de frutos, de víveres, de alimentos, de matéria, de matéria humano, de, como é que eu posso falar, de recursos humanos. Isso tudo satisfaz muito mais aos países ricos, consumindo o que nós produzimos, do que nós tendo que produzir isso tudo. Então, galera, é isso aí, tá bem? Essa foi uma introdução do século XX, e nas próximas aulas a gente vai ver, pormenorizadamente, cada etapa do século XX, com uma boa discussão e com algumas atividades também, para que vocês possam exercitar. E detalhe, vou deixar também algumas sugestões, tá bem? Enquanto nas próximas aulas, com respeito a filmes ou séries ou livros que têm a ver com aqueles assuntos e que podem ajudar muito no entendimento, na compreensão dos fatos históricos e dos acontecimentos mais importantes do século XX. Ok, galera? Edmilson Sá, opinião, trazendo sempre história, novidades e o que há de mais interessante no nosso mundo aí para vocês. Grande abraço! Gostou do vídeo? Dá aquela curtida, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima!